Veja bem meus amigos, então aqui ó, eu peguei, passei o milho no liquidificador, tirei a palha, uma peneira, aqui cerca de umas 10 espigas de milho mais ou menos, pequenininho. Aí ó, tô fazendo aqui um curau né, um nó chamado canjica, ó, olha só aí ó, olha que beleza. Aqui, tem que mexer bem porque senão ele começa a endurecer demais, se o pesadelo você vai pôr no água, até ficar bem ó, começou a ferver aqui ó, olha as boleias, tem que dar cuidado nos olhos aí ó, tem que já ferrer bastante pra essa massa ficar bem cozidinha, pra não ficar crua, depois é só pôr no prato, aí põe canela por cima e espera esfriar, isso é uma delícia. Aí veja bem aqui ó, tem que ir mexendo, mexendo, aqui eu tirei a palha né, passei no liquidificador, cortei o milho e vou mexendo, coloquei açúcar aqui pra ficar doce, aí é a gosto né, vai aí do paladar de cada um ó, então agora ela começou a cozinhar, se você demorar um pouco pra mexer lá, vai embolarar ó, olha aqui ó, aqui é, chamar no norte do Ceará, a gente chamar de canjica, aqui uns falam que é por água, outros falam que é angu, o angu do norte era com a palha e tudo, fazia tudo com a palha né, aqui você pode pôr depois uma canelinha, põe em um prato pra esfriar, aí quando esfriar ela vai ficar firme, põe na reladeira ó, aí depois você põe leite dentro, não pode parar de me enfiar, olha só, então aqui é assim ó, coloquei a água isso pra engrossar ó, na hora que a gente for, pôr no prato, depois a gente põe leite por cima, isso pra esfriar um pouco ó, põe leite por cima aí, olha que legal, aqui já tá pronto viu, olha que beleza aí ó, engrossou bastante aí ó, cerca de 10 espigas de milho, aqui agora já tá um pouco frio ó, então vamos pôr leite por cima aqui ó, aí ó, ele vai cortar ó, ó, olha ó, viu ó, olha só que legal ó, então aqui agora é só degustar viu ó, se você cortar assim ó, olha que legal viu ó, aí faz assim ó, faz só com água depois põe leite dentro ó, leite, se pôr leite gelado por cima é melhor ainda, que ele vai cortar aqui ó, certinho ó, olha que delícia, maravilha hein, olha só gente, o que eu fiz aqui ó, aí veja bem ó, vai esfriando ó, o gostoso esse pegadinha aqui ó, olha como ficou firme ó, quando vai esfriando aí ó, então você põe no prato, adiciona leite e fica uma delícia, aqui é só a rapa da panela, esse aqui é o melhor gente, a rapa da panela é o que eu mais gosto, isso aqui ó, isso aqui com leite, põe no leite aqui dentro mesmo ó, você vai rapando aqui, isso é uma delícia gente, olha só que maravilha gente aqui ó, então você, aqui no dia eu coloquei na reladeira ó, e ele esfriou, então você vem e corta ó, e aqui você vai pôr leite morno dentro, viu só como ficou legal, aí aqui você tem aqui esse outro aqui ó, no prato ó, isso aqui no prato aqui, você pode pôr leite quente dentro, aqui tá na reladeira aqui ó, ele tá no outro dia ó, ó, você vem aqui ó, e vai ó, ele ficou bem firme ó, viu, isso aqui ó, viu só, aqui você pode dividir por outro prato, e fazer um lanche, se você quiser também pôr um caldinho de carne, caldinho de carne, então de caldinho de frango, isso aqui ó, quente é muito bom, isso aqui pro café dia da manhã ó, é uma beleza hein, você vem aqui e corta miudinho ó, como ficou firme aí ó, e vem aqui ó, com leite quente ó, isso é uma beleza, aí você corta a menorzinha ó, ó, isso é muito forte, ó, uma delícia, se tiver gelado, é com leite quente, se caso você fez, ainda está quente, você põe leite frio, pra dar um choque térmico, isso é aqui ó, que lindo hein voce 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 Tchau.